Olá galerinha, tudo bem? Eu sou Gabriel, eu sou a Chile. Agora nós vamos jogar aqui, toca cuties! Vamos lá, aqui, vamos na minha mão. Pronto, vamos lá. Aqui. Vamos lá. Também não gosta de cenoura. Uou! Vamos cozinhar essa cenoura. Vamos lá. Pronto. Ela gosta de cenoura. Não gosta de peixe. Então, vamos cozinhar esse peixe. Pronto, vamos lá. Pronto. Vamos cortar esse peixe. Corta, 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 corta. Pronto. Põe na boca. Não, vou ter que comer. Põe na boca. Põe na boca. Como é que tem que comer? Deixa eu abrir a geladeira. Pronto. Agora, vamos no monstrinho aqui. Pronto. Vamos no monstrinho. Pronto. Monstrinho. Vamos aqui. Vamos lá. Também não gosta de batata. Então, vamos fritar essa batata. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Sai. Vamos lá. O que é que eu mostro vomita? Ai, que nojo. Vamos lá. Agora, vamos lá. Aqui. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vai bater isso. Bater tudo isso. Pronto. Vamos lá. Sai. Vou jogar a pimenta malabita. Pronto. Não grita. Não queima. Então, se inscreve no canal. E tchau.